Trintão pra começar, dá pra investir em coisa boa com isso? Dá sim, hoje a gente separou os três melhores investimentos pra começar a investir só com 30 reais. Aliás, tem como começar com um real e até com um centavo, tudo rendendo pelo menos o dobro da poupança. Detalhe que a gente mesmo investe nisso, então é selo de qualidade EconoIC. Eu sou Ilford Delone. Eu sou o César Desperante e nós somos o canal EconoIC, a tradução da economia e dos investimentos. É novo por aqui? A casa é nossa. Não se inscreva de se esquecer aqui embaixo, porque aqui tem quatro vídeos novos toda semana, cheio de dicas de investimento. Fora os shorts, né? Os vídeos curtinhos que a gente posta todo dia. Toda segunda e quinta, às cinco da tarde, tem vídeo que nem esse. Na última segunda, por exemplo, teve vídeo especial comemorando oito anos da EconoIC. E a gente deu uma geral falando de todos os nossos investimentos. Não esquece o like, esse é o nosso pagamento. O YouTube vai perceber que você tá querendo investir e vai recomendar vídeo até de outros canais da hora só falando desse assunto. Partiu o vídeo? E aí, investidor? Sussa! Bora tacar pau em mais um videão? Oito anos de EconoIC, hein? Ou quem diria? Pois é, cara. E quando a gente olha pra trás, nem parece que a gente gravou tanto vídeo, né? Você sabe quantos vídeos que a gente tem lá no YouTube? Lá no YouTube? Aqui no YouTube? Mais de mil. No YouTube tem mais de mil, Iô. Pois é, pra mim passou muito rápido. Não parece que eu gravei tudo isso, mas assim espero, né? Que a gente continue gravando bastante por aqui. Passou voando, né? Nem parece que tem quase dez anos de EconoIC. É mó barato, mano. Mil vídeos, um monte de shorts, um monte de gente que a gente ajuda, a gente aprendendo com a galera. Isso é muito massa. E no direto pros três investimentos que dá pra você fazer com 30 reais, eu vou começar pela conta Nubank. Ela deixa você começar com um centavinho. Qualquer grana que você botar lá já começa a render 100% do CDI, que durante a gravação desse vídeo aqui, que a Selic tava em 13,75% ao ano, era equivalente a uma rentabilidade de 13,65. 0,1 ponto percentual abaixo da Selic. Dá uma olhada. Com meus 20 mil na conta, teve mês que isso chegou a render mais de 300 reais só paradinho na conta. Agora vamos dar uma olhada quanto que isso ia render se você investisse 30 reais por mês. Eu vou usar a própria simulação do Tesouro Direto, começando aqui pelo Tesouro Selic 2027. Colocando 30 reais por mês, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar os parâmetros, trocando a rentabilidade do CDB de 82, que é bem sacana essa rentabilidade, pra 100% do CDI, que é o que rende a conta do Nubank. De 30 em 30, até 2027, você teria investido um total de 1.590. E olhando aqui pro CDB, que é a rentabilidade que a gente vai ter pro Nubank, macetinho aí pra usar a simulação do Tesouro Direto pra ver quanto que rende as outras coisas, você teria 1.900 reais já descontando todos os impostos lá na conta do Nubank. Tamo dando essa opção, mas você tem que saber que tem várias outras contas digitais que rendem a mesma coisa, às vezes até um pouquinho mais, com algumas vantagens, outras desvantagens, mas como o Nubank é a mais popular, é essa que a gente tá dando de exemplo. Essa é a primeira opção que eu faria de investimento se eu tivesse 30 reais pra começar a investir hoje. Você deve estar se perguntando, mas e o Tesouro Selic? Por que a gente não vai falar dele hoje? Porque lá você precisa ter pelo menos 120 reais pra começar a investir. Como hoje a gente só selecionou investimento de 30 conto pra você começar, então esse investimento tá fora. Mesmo o Tesouro Selic sendo o investimento mais seguro do Brasil e a maior parte da reserva de emergência do Cezita tá lá, ele vai ficar de fora hoje. Reparou que eu falei a maior parte, não tudo, né? Aliás, se liga na pergunta do Gustavão, ele falou assim, já que teoricamente o Nubank rende a mesma coisa que o Tesouro Selic, onde é melhor deixar a grana? Quer um vídeo não responder dessa dúvida? Então comenta aqui embaixo o hashtag RespondeGustavão. Se bater sem comentários, a gente faz esse vídeo, não demorou? A gente tá de olho, hein? Segundo investimento que a gente selecionou aqui são CDBs de liquidez diária, mas que rendem pelo menos 100% do CDI, beleza? Tem que render isso ou mais. E pra te provar que tem muita opção no mercado rendendo isso, a gente foi buscar lá no app Renda Fixa, que é um site que reúne vários CDBs de diversas corretoras e olha, a gente achou muito CDB legal por lá. A gente entrou lá no site e colocou dois filtros, liquidez diária, ou seja, você precisa poder sacar a qualquer momento, e FGC, porque ele tem que contar com essa garantia. E aí apareceram várias opções, mas a única que tem hoje pra 30 reais é o CDB da Sofisa, que permite você começar com um realzinho. Ele rende nada mais ou nada menos que 110% do CDI. Isso dá uns 15% ao ano com a Selic atual de 13,75%. Se a Selic mudar, e ó, ela sempre muda, a rentabilidade dessa aplicação também vai acompanhar isso, viu? Aproveita e ajuda a comunidade econômica a ficar atualizadinha, botando aqui nos comentários quanto que é a Selic de hoje. Vai que mudou, né? Também tem ótimas opções de investimento com liquidez diária que a gente faria, que são os CDBs promocionais, tipo o da XP, da Rico, da Genial, que chegam a render 250% de CDI. Cara, isso dá quase 3 vezes mais que o Tesouro Selic, uma 5 ou 6 vezes acima da poupança. Mas em todos eles, você precisa ter pelo menos 100 contos pra começar. Por isso que eles vão ficar também de fora dessa lista. A gente fez esse vídeo aqui em cima, que tá dentro da nossa playlist de renda fixa, com os 10 melhores investimentos, pra quem não entende nada de nada e quer começar a investir. Essas aplicações promocionais aí estão lá no meio, dá uma olhada aqui. Mas o que toda econômica quer saber é quanto que rende. A gente fez simulação. A gente colocou uma aplicação única de 30 reais lá no app Renda Fixa pra ver quanto que ia dar isso. Se você aplicar isso lá no final, no vencimento, em setembro de 2025, você ia conseguir resgatar 43 reais já líquido de imposto de renda. É um retorno líquido de 43%. Nada mal, né? Outra maneira é fazer a mesma simulação usando a ferramenta do Tesouro Direto. Eu vou começar alterando o parâmetro aqui de rentabilidade do CDB, que tava em 100%, pra 110% do CDI, que é o que tá rendendo esse CDB do Sofisa Direto. De 30 em 30 reais por mês, você teria aplicado a mesma coisa, 1.590 até o fim. E olhando pro CDB do Sofisa, você ia ter 1.936 também líquidos, já descontando todos os impostos, e isso ganha do Tesouro Selic, viu aí? Terceira opção de investimento que eu faria com 30 reais são as caixinhas do Nubank, porque elas podem render mais de 100% do CDI. Não tem uma aplicação mínima pra investir, como em alguns casos, 1 real, 1 centavo, 100 reais lá nos CDBs promocionais. Algumas aplicações de CDBs que você viu aí na tela precisavam de mais de 100, mais de mil reais. E ele também não tem um limite máximo tão baixo como o dos CDBs promocionais do vídeo que a gente acabou de comentar com vocês, que precisa ter no máximo 3 mil, 5 mil reais investidos em alguns casos. Outra coisa que eu gosto dessa aplicação, além dela poder ter a rentabilidade maior do que 100% do CDI, é que ela tem liquidez imediata e liquidez diária de você pedir o resgate e ela cair na sua conta no próximo dia útil. Depende de que aplicação você faz na sua caixinha do Nubank. Tem a RDB Resgate Imediato, que funciona igual lá na conta do Nubank, que pediu, tá na conta na hora e tem a outra que cai no próximo dia útil. Lembrando que o mercado pago também começou com a sua espécie de caixinha. Você consegue deixar a grana separada por objetivos diferentes. E isso é muito legal pra gente não gastar a grana do dia a dia à toa, né? Porque às vezes fica disponível lá na conta e a gente gasta de bobeira. Só de ter uma caixinha separada, por mais fácil que seja você pegar aquela grana de volta e jogar pra conta, também é um estímulo a mais pra gente repensar nossos gastos e não comprar nada por impulso. Tem vários investimentos que dão pra começar com 30 reais, tipo tesouro prefixado, tesouro IPCA, os fundos imobiliários, ações. Mas se você tá começando agora, eu acho que não é pra isso que você tem que olhar agora, né? Porque essas são aplicações pensadas pra você deixar a grana parada por mais tempo. Pra dar o segundo passo, se passa vai curtir nossa lista dos 10 melhores investimentos pra deixar o dinheiro por 3 meses. E tem uns rendendo mais de 15% ao ano. E a gente fez a simulação de quanto que rende isso. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, clica aí. Nesse aulão ao vivo com os membros aqui embaixo, a gente ensinou a nossa tática pra montar reserva de emergência mais rápido do que normalmente a galera consegue. Diquinha de ouro. Aproveita que já deixou seu like aqui embaixo e também se inscreve nessa bolinha pra continuar trocando ideia com a gente por aqui.